é isso aí pessoal voltar pra são paulo um trabalho agora retiramos papelada aqui e vamos pra casa vamos para casa vamos para o serviço é a segunda casa opa oi 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 Vamos embora Galpão gigante aqui, cara Muito legal Aqui tem bastante empresas de grande porte Galpão gigante Cheiro forte, mano Galpão gigante 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 O que? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CHいつas A BEDIDAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha família em Deus Vamos ser mais cautelosas Tenho amigos que correm Bastante Recompanho vídeos de canais Diferentes De outros países também Os caras sentando O falco Mas cada um faz o que quer Vamos aqui vamos Vamos ao passo E eu também né, vamos falar né, minha moto não anda né, pelo amor de Deus E aí